Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Manuela e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o Códigos Lucrativos. Se tu tá aqui assistindo, é porque tu já deve saber alguma coisa sobre esse aplicativo, porque ele realmente tá muito famoso aqui no Brasil. É novo aqui, mas ele já existe há um tempo lá no Canadá, Estados Unidos, lá isso é bem famoso, as pessoas usam bastante pra fazer uma renda extra. Então, um programador conseguiu trazer esse aplicativo aqui pro Brasil e juntando com a Inteligência Artificial, ele criou o Códigos Lucrativos, que tá realmente ajudando muita gente a fazer uma renda extra no mês, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Códigos Lucrativos, não posso falar muito, porque eles realmente estão tirando muitos vídeos do ar, mas eu vou te falar como ele funciona e tal, vou te falar um pouquinho sobre como é o aplicativo por dentro, como são os ganhos e tal, mas eu acho que o mais importante é sobre onde tu deve comprar o Códigos Lucrativos, por quê? Porque como é novo e tal, tem muita gente criando sites fakes na internet, então tu tem que cuidar onde é que tu vai pôr ali os teus dados e tal, o que é que tu vai comprar, né? Então eu já vou te falar que o site oficial tá aqui na descrição desse vídeo, então tu pode ir lá completar o seu cadastro certinho, não esquece de nada, tá? Põe tudo bem certinho, confere, porque tu não pode botar teu cadastro em qualquer site, né? Então vai te também receber o acesso bem certinho no teu e-mail. Falando um pouco sobre o Códigos Lucrativos, ele é basicamente um aplicativo que foi juntado com a Inteligência Artificial, que tá bem famosa agora, né? Mudando muita coisa na internet, que vai liberando esses códigos de desconto, mais ou menos, e ao longo do dia tu vai podendo receber ali um dinheirinho por conta desses códigos, tá? Então, o que que tu vai fazer? Tu vai entrar no aplicativo e ao longo do dia tu vai lá fazendo o trabalho, clicando nos códigos e tal, e recebendo. Esse aplicativo não vai deixar ninguém rico, tô te falando que é uma renda extra, certo? Ninguém vai ficar rico, não, mas tu pode sim fazer uma boa renda extra pro final do mês, é só tu realmente dedicar um tempo do teu dia pro aplicativo. Mas é bem simples de fazer lá o trabalho. Então as grandes empresas que estão dentro do Códigos Lucrativos vão disponibilizando esses códigos, e assim tu vai podendo pegar esses descontos que vão se tornar a tua renda extra. Então tudo depende de quanto tu vai trabalhar no teu dia. Então se tu tá procurando uma renda extra segura, confiável, que pode começar ainda hoje, eu acho que o Códigos Lucrativos é uma boa opção pra começar. Ele é novo, então olha o site oficial deles, lá tu vai ver algumas informações, mas lembrem-se de pegarem o site que tá aqui na descrição, porque esse é o oficial de verdade, não caiam em nenhum tipo de golpe, não ponham o endereço de e-mail e o cadastro de vocês da conta bancária em qualquer site, tá? Esse aqui na descrição do vídeo é o oficial. Também lembrem de cuidar com o e-mail que vocês vão botar, pra botar tudo certinho, pra vocês conseguirem o cadastro bem certinho pra começar ainda hoje, tá bom gente? Então se vocês ainda tem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, ou olhem o site oficial deles. Então muito obrigada por te escutarem e até a próxima. Espero que vocês tenham uma ótima semana.